Legal né Agora acho que fica melhor para a gente controlar aqui o drone O pessoal do drone pira né O centro de Tóquio, olha isso gente do céu Nossa, olha, central de trem aqui Isso aqui eu acho que é a Prefeitura de Tóquio São Parque, é o Parlamento Prédio do Parlamento do Japão Deve ser um hospital aqui Tem cara de ser com esse ar de ponto né Parlamento do Japão E aqui é o downtown né Centro Financeiro de Tóquio Vamos dar uma olhada lá Como todo bom japonês adoram beisebol né E futebol, eles também adoram futebol Aqui é o downtown de Tóquio Gente, os caras capixaram hein Olha isso Mas isso quer dizer que está melhor do que Toronto hein Coupon Tower Isso aqui parece ser o... Prefeitura ali, ele era o governo, o parlamento né E aqui é a prefeitura Gente do céu, que lindo hein Tudo 3D cara Os caras... É... Tem uma hora que está pesado né Porque esse monte de renderização E como eu não tinha baixado aqui ainda Ele está baixando online né Mas está bem... Agora que a gente está saindo do downtown né Mas está bem... Agora que a gente está saindo do downtown né As casas... Mas eles fizeram toda em fotogrametria Foi a primeira atualização deles Nós temos já ao fundo ali o Monte Fuji A gente está indo para perto dele A gente vai pousar ali pertinho dele Então a gente está indo para o sul da ilha né Aqui tem cara de ser um centro poliesportivo Ou talvez uma faculdade Não sei, cheio de... De quadra né E os prédios Muito bem feito né Eles realmente capixaram no Japão Ele atrás do downtown É... pois é Eu já tinha visto isso também Eu não lembro qual aeroporto que é Mas... O aeroporto... É erro de dados né Então... Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu ver aqui Aqui é tudo Tóquio né Todos os pedaços aqui é Tóquio E a gente está indo para o sul Agora... Porque eu estou querendo encerrar o voo Aqui no... Monte Fuji Monte Fuji é aqui né É bem aqui ó Do lado do... O meu Juliette Golf Oscar Aí pessoal... Screen na tela... Flight... Five... Go... Romeu... Charlie... Eco... Romeu... Opa... Deve ter errado aqui... Código... 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 Incentive On Stream... Código Incentive On Stream... Código Incentive na tela... Tá... Tudo 3D cara... Deixa eu tirar esse... V aqui... Esse é um dos voos que eu estou... Estou usando o meu drone aqui... Poderosíssimo drone aqui... Pra gente poder... Dar uma olhada cara... E... A transação de graça viu... Paguei nada... Tá... Olha isso... Os caras não fizeram só Tokyo não... Fizeram o Japão inteiro... Então eles fizeram fotogrametria do Japão inteiro... Porque está tendo um evento... Acho que hoje... Ou amanhã... Lá da Microsoft no Japão... Do Xbox... E aí eles estão... Fazendo aí... A apresentação aí... Do... Do Japão... Acho que... Possivelmente... Eu acredito... Deve ser até por causa do lançamento... Do... Do concorrente... Em termos de console... É... E aí... E aí... Samuel... Beleza cara... E aí... Já pegou aí... Teus incêndios aí... Samuel... Sabe como recuperar cara... Aproveitando... Deixa eu perguntar... Tá bem fluido... Ai... Tá lindo... Aliás... Gatita... Eu não tinha tido a oportunidade... De ver uma live tua... Completa... Né... É... Eu tinha pego só um trecho... Acho que você tinha acabado de desligar... Eu adorei tua condução ontem... Você viu... Realmente... Você... Tem um dom... Viu... Você viu o cenário... Que lindo... Super bacana... Né... Super bacana... Olha isso... Perfeito... E o Japão é assim... É diferente da Europa... Que tem aqueles prédios... Que tem umas praças sem tragem... A Rússia também é assim... O Japão tem esses prédios mais finos... Né... Ou essas casas... Né... E ai tem uns centros também... Comunitários... Que são mais tradicionais... Aqueles motivos japoneses... E muito verde... É... Eu vi... Meu anjo... Pois é... Fiquei... Não... Mas eu acho que foi bom... Eu acho... Sinceramente... Eu gostei... Vamos voltar pra cabine... Eu gostei sim... Olha lá... Um monte sujo no fundo... Um lugar que eu normalmente... Eu não vou... O Japão... Engraçado... O Japão é tão legal... Tão bonito... Eu costumo fazer voo... Eu faço muito voo... Por essas bandas aqui... Por incrível que pareça... Na Austrália... Eu gosto muito de voo... Austrália e Nova Zelândia... Agora o Japão mesmo... Não tem muito... Até porque ele era... Era muito mal representado... No Flight Simulator... Inclusive no X-Plane... E aí... E aí... Cascão... Beleza... Não... Pelo amor de Deus... Gatita... Pra mim... A honra é toda minha... Onde poder... É... Te prestigiar... Te dar os parabéns aí... Né... E ver o pessoal aí... Prestigiando... Deixa eu só dar uma acertada aqui... No orçamento aqui... E aí... Eu vou entrar com o Sub lá também... Deixa eu só chegar o dia 10 aqui... Que é o dia do pagamento... E aí... Eu já... Quando vou comprar... Mais moedas a mais... Eu já faço questão... De fazer o Sub... Isso já está na minha... Contabilidade... Ah... Entendi... Você tem parente... Então você... Decassegue... O Japão é lindo... Ah... Com certeza... Foi muito legal... Muito legal mesmo... Agora... Acho que a gente vai precisar subir... Subimos... Seis e quinhentos... Manus... Que isso não vai dar não... Eu dosei um pouco mais... Aqui... Vamos dar uma ligadinha... Já no oxigênio... Se precisar que não precisar... A gente vai em seis e quinhentos... Mas... Não... Custa nada... Vamos dar uma ligada aqui... Na ventilação... Temperatura... Treze graus... Então... Uma pequena... Uma... Aquecida... Tá... Tá... Esquecido... Pegar o tubo de pitô... O HIT... Né... Esse HIT aqui... Pra poder aquecer... Normalmente... Chegar próximo de 10... A gente já faz isso... Que a gente vai subir... Dar uma acelerada... Dar uma reduzida... Na RPM... Já está meio forte... Nada... É assim... Carro... Você tem aqui... Três comandos... Acelerador... É... Potência... Potência da hélice... Né... Propeler... E a mistura do combustível... Carburador... Então... Você regula a mistura do combustível... Sabendo que... Quanto mais alto você tiver... Menos denso... É o ar... Então... Você precisa reduzir... Uma mistura... Não aumentar... Porque se você aumentar a mistura... Quando você estiver alto... Você afoga o motor... O resto... Vai aprendendo com o tempo... E vai brincando... Esse Flight Simulator novo... Ele dá muita dica... Para o pessoal que não conhece... Ele é muito bom nesse sentido... Ele é muito didático... Entendeu... E aí tem duas teclinhas... Que você precisa apertar... Saber sempre... A letra B... Que é que você ajuste aqui... O altímetro... Olha lá... 77... 77... E o D... Para acertar o horizonte magnético... Acabou... O resto... Sabendo a letra B... E a letra D... O resto... Ele faz automático... Aí você regula por aqui... Você tem assistência... De inteligência artificial... Ele faz o check list... Para você... E gerencia toda a comunicação... E se quiser também... Ele cuida da aeronave... No voo... Entendeu... Entendeu... Ah... Mas é lindo... Repare que a gente vai pegar agora... O que a gente chama de... Turbulência... Turbulência... Orográfica... Que é o que tem próximo... De Montes... Quando vem o vento... Bate aqui... E sobe... É uma área bastante turbulenta... Lindo hein... Os caras realmente capricharam... Lindo hein... Já liguei... Está ligado aqui... O oxigênio... E o aquecimento... Ok... Já liguei aqui... O cascão... Estou tomando uma água aqui... Benos a Deus... Eu acredito que... São Paulo está previsto... Para quinta-feira... Trinta e sete graus... Gente... Eu não sei o que está acontecendo... Eu sei que ontem... Eu estava dando aula... Chegou lá... Para umas nove e meia... Eu já estava sem pilha... Para dar aula... Eu já não tinha voz... De tanto calor que estava... Olha isso... Eles melhoraram... As árvores... Realmente... Agora aqui está errado... Essas coisas... Precisa arrumar aos poucos... Olha como balança... Uma olhada externa aqui... Olha... Tem os aeroportos novos... Que eu peguei... Que eu vou fazer um review... Ontem... Eu fiz o review... Do aeroporto de patrocínio... Minas Gerais... Do DC... É esse... Conhecido como Diego Costa... Parceiraço... Gente boa demais... E aí... Eu fiz questão... De fazer o review do cenário... Aliás... Eu peguei o cenário... Ele me mandou... Mandou para mim... E eu falei... Não... Deixa eu comprar... Bonitinho... Eu gosto... De prestigiar... Aí ele falou... Ô Machado... Ele me chamou... Machado... Ô Machado... Não... Quero não... Para com isso... Você já ajudou... Para caramba... Outro dia eu dei... Uma ajuda... Lá... No... Não aceito... Não... Relaxa... Aí ele me mandou de graça... Eu fico feliz... De poder... Fazer isso... Ajudar o pessoal... Também ajudar... Não... Olha que coisa linda... Não... Não... Isso aqui é um... SESMA 182 Turbo... Skylane... Você vê que ele tem até o painel mais alto... Deixa eu abrir aqui o... Essa aba de baixo aqui... Que abre aqui o... O respiro do motor... Que a gente não está com problema... Só a pressão do óleo... Está tranquilo... Bomba de vácuo está ok... Mas é igual carro... É... Aliás... É a lógica mesmo... Entendeu? Seu isto é burro... Parece que eu lembrei agora de um amigo meu... Aqui da The Live... O mestre Pokémon... O mestre Pokémon... E ai... Tudo bom contigo? Obrigado pelo follow ai cara... E ai pessoal... Mais um código na tela... One more code on desk... Mas o... Gatita... É difícil não... Vem comigo que eu faço ficar bem fácil... Obrigado Cascão... Por dividir o código ai... Eu já adoro... Vocês repararam... Eu adoro tomar agua... Quem não comprou minhas labias já sabe... Pra mim, agua é vida... E aí eu peguei a caneca do meu filho, olha isso. Tá vendo? O Vitor. A caneca grande aqui, e ficou. E aí, pilha, beleza, cara? Bem-vindo aí. Então eu descobri que esse aeroporto aqui, olha. Esse Romeu Juliet Golf Oscar, ou RJGO, ele é bem no pedal do Monte Lúcio. Só que no meu Little Life Map, não tem esse aeroporto. Que é a base do X-Plane, né? Então, se você quiser pegar, Catita, lá o Flight Simulator, a gente faz junto. Não tem tempo feio. Só combinar, que a gente ajuda aqui a fazer como faz as regras. Você quer voar by the book, como fala, que vale as regras, a gente ensina. Quer dar louca, que nem eu tô fazendo agora, meter a aeronave no meio do espaço restrito, a gente mete, não tem problema. Comigo não tem tempo feio. De vez em quando eu vou online, também, nas redes, nas redes de Baticim e Val. E, pra quem não sabe, eu sou fundador aí da Latam Virtual, né? É essa Latam que você conhece. Tá dando uma dor de cabeça pro estupulante agora, coitado. Também, esse setor, tá passando por um ajuste muito forte, né? Acabou, não. O turismo internacional, tá seis meses parado, né? Não é fácil. As companhias, também. Deixa eu dar uma olhada nesse aeroporto aqui. Deixa eu soltar o meu drone aqui. Vamos descer. Aqui, toda vez que eu recolho e volto, eu tenho que ajustar assim. O aeroporto deve estar lá na frente. A gente vai descendo. Como é que é o comando? Aqui, só pra lembrar. Vamos montar. Vamos acelerar ele aqui. Sobe aqui. Monta aí. Ah, não adianta. Eu esqueci. Quando você tá com o drone, os comandos de tela não funcionam. Só se eu fizer assim. Aqui funciona. Pronto. Mas aqui em relação ao aeronave, né? O meu drone tá mais ou menos aqui um pouco mais pra frente. Então, vamos embora. Vamos acelerar aqui. Tá pra frente que tá o aeroporto. Que é a base do Monte Fuji. Isso aqui é o Peru do Japão, né? Peru quer ser perto das montanhas, né? Mas aqui é engraçado. Lá pra frente você tem a... Depois dessa cadeia de montanhas, você tem o mar. Aqui, chegando no aeroporto. Acho que eu passo aí. Isso. Acho que eu passo batido. E não é grande não. Que linha, hein? Bem local mesmo. Não tem nem marcação. Olha isso. Interessante. É uma coisa de exploração, não é? De mina, sei lá. Olha essa região. E aí, pessoal, tão curtindo? Aqui, já fez esse voo pra relaxamento pra pegar esse update do Japão, né? Uh, Caduado. Porra, senta-se à vontade, meu querido. Cara, eu acabei de atualizar o OBS também, Caduado. Eu também percebi que... Na verdade, eu já tô com problema nos meus bots, só faz um tempo, viu? Você vê aí, o pessoal manda limão. Caduado, obrigado pelo limão. Eu tenho que ver pela tela, cara. E aí, Serra Foxtrot e Chita. Bem-vindo, obrigado por estar por aqui. Bem-vindo ao Japão. Nós estamos agora, no... Beside o Fujimount, aqui. Esse é o Fujimount.